Nós vamos resolver esta equação, que é uma recorrência, também chamada equação de diferenças. Notemos que é uma equação ou recorrência de segunda ordem, porque ela envolve xn mais 2. Então, nós temos aqui condições iniciais para x0 e x1. Bom, esta equação se resolve de um jeito análogo àquele que nós já aprendemos para equações diferenciais, lineares, ordinárias, com coeficientes constantes. De fato, esta recorrência é linear e tem coeficientes constantes. Ela é não homogênea, porque o termo aqui no lado direito, que não multiplica nenhum x, é diferente de zero. Então, para resolver este problema, nós procedemos do mesmo jeito que nós fazemos para as correspondentes equações diferenciais. Ou seja, a primeira coisa que a gente faz é resolver a parte homogênea. Então, resolver a parte homogênea quer dizer, encontrar a solução geral. Para resolver este problema, o que a gente vai fazer? Nós vamos procurar uma solução geral desta equação homogênea, que tem esta seguinte forma. É uma constante vezes um número λ1 elevado a n, mais uma segunda constante, por enquanto arbitrária, vezes um número λ2, também elevado a n. Se nós substituirmos esta expressão na equação, a gente não precisa fazer isso sempre, a gente já sabe que esta substituição vai resultar na chamada equação característica. Qual é a equação característica? Basta ler os coeficientes desta equação e multiplicar por λ. Então, aqui nós temos λ² mais λ menos 2 igual a zero. Bom, esta equação tem uma solução bem simples. Então, na verdade, ela pode ser fatorada nesta forma aqui. λ mais 1 vezes λ mais 2 igual a zero. De modo que as raízes são λ1 igual a 1 e λ2 igual a menos 2. Isso significa que a solução geral da homogênea, que nós vamos denotar por H, tem a seguinte forma. C1 vezes o λ1 elevado a n, mas quem é λ1? É o próprio 1, né? E 1 elevado a n é 1. Então, isso aqui sempre vai dar 1. Mais C2 vezes menos 2 elevado a n. O próximo passo agora consiste em encontrar uma solução particular da parte não homogênea. Ou seja, nós vamos tentar encontrar agora uma solução. Ou seja, uma solução da equação completa, que nós vamos denotar por Pn. Esse Pn tem que ter que forma? A princípio, como aqui tem uma constante, nós vamos procurar uma solução, que é uma constante, simplesmente. Notemos, no entanto, que uma constante já é a solução da parte homogênea. Ou seja, se nós substituirmos o Pn nessa equação aqui em cima, nós vamos ter 0 no lado direito, no lado esquerdo, quer dizer, e aí vamos ter uma inconsistência, né? Vai dar 0 igual a 2. Então, Pn igual a A, como solução particular, não funciona. Então, o que nós devemos fazer é multiplicar por n. Certo? Então, certamente, esta solução não faz parte da parte de Hn. Certo? Então, vamos substituir esta equação aqui na nossa equação de diferença. Então, nós vamos ter o seguinte. A vezes n mais 2, mais A vezes n mais 1, menos 2A vezes n, igual a 2. Ou expandindo, nós temos 2 vezes A vezes n. Aqui nós temos 2A mais A, então vai dar mais 3A. E aqui, menos 2A vezes n, igual a 2. Bom, esses dois termos aqui se cancelam e sobra, então, 3A igual a 2, ou seja, é igual a 2 terços. A solução geral é, então, dada da seguinte maneira. É a soma da solução geral da parte homogênea mais a solução particular da parte não homogênea. Relembrando o que a gente tinha antes. C1 mais C2 menos 2 elevado a n. agora mais 2 terços vezes n. Esta é a solução geral. Mas nós temos condições iniciais de modo que as constantes C1 e C2 podem ser determinadas. Quando n igual a 0, nós temos X0 igual a 1 e aqui no lado direito nós temos C1 mais C2 vezes menos 2 elevado a 0 mais 2 terços vezes 0. Isso aqui, obviamente, dá simplesmente C1 mais C2. A outra condição é quando n igual a 1 nós temos, então, X1 igual a 2. Então, vamos substituir n igual a 1 nesse lado direito. Então, nós temos C1 mais C2 vezes menos 2 elevado a 1 mais 2 terços vezes 1. Então, só mais 2 terços. Então, isso aqui vai dar C1 menos 2 C2 mais 2 terços. Então, nós temos temos aqui um sistema de equações. Este sistema é bastante simples e tem a seguinte solução. C1 é igual a 10 nonos e C2 é igual a menos 1 nono. Portanto, a solução do nosso problema é a seguinte. Veja, então, nós temos C1 10 nonos mais o C2 que é menos 1 nono vezes menos 2 elevado a n e o termo da solução particular da não homogênea 2 terços vezes n. 2 3 2 2 3 3 2 3